A gente está de volta com dicas do Procon, pra você que comprou um presente de final de ano, que ofereceu esse presente e a mercadoria apresentou o defeito. Olha, o fornecedor terá um prazo máximo de 30 dias pra solucionar o problema. Caso isso não aconteça, você, consumidor, poderá optar pela troca do produto em perfeitas condições, ou desconto proporcional no preço, ou então a devolução da quantia paga corrigida monetariamente. E a gente volta já com mais dicas do Procon pra você.